Nossa terra, eu, você daí, eu daqui, falando desse Piauí, trazendo gente de fora pra falar aqui mais bem. Quando eu vim da cidade, menino, trazia o nome que era Baião, porém agora piquei tão grampinho, não ligo pro sertão. Quando eu vim da cidade, menino, trazia o nome que era Baião, porém agora piquei tão grampinho, não ligo pro sertão. Ai, ai Baião, você cresceu, do meu sertão você esqueceu, ai, ai Baião, cego teu destino, você já cresceu, já me esqueceu, ficou tão grampinho. Ai, ai Baião, você cresceu, do meu sertão você esqueceu, ai, ai Baião, cego teu destino. Cego teu destino, você já cresceu, já me esqueceu, ficou tão grampinho. É verdade, tio Luiz, o Jero Wilson chegou aqui, viu, Marcelo, todo, né, vou cantar uma cantiga, se lascou, vai ficar o programa todo. Ainda bem, querido. Ainda bem, passo um ano querendo trazer ele aqui. Já segura aí, viu, vai ter que nós vamos conversar daqui a pouco. A lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio pra prender o homem, mas pra punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. Toda mulher tem direito a viver sem violência, é verdade, está na lei que tem muita eficiência pra punir o agressor e a vítima da assistência. É um fela. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não mentia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Eu li esse verso, ele se trometeu sem ninguém chamar ele, mas ele pode, que ele é o dono dos versos, é o dono desse trabalho maravilhoso que eu já conheço. Desde que ele começou a fazer zoada por aqui, eu já conheço o trabalho dele. Ele pensa que eu não conhecia, mas eu estou sempre acompanhando ele. Tião Simpatia, estou recebendo aqui com a alma lavada e enxaguada de felicidade e de alegria em saber desse trabalho que ele fez pra mostrar a força dessa lei que não vingou como deve vingar não, porque brasileiro é meio bicho danado de seguir lei. Acha que lei foi feita pra ser desrespeitada. Mas ele faz a parte dele, ele divulga a lei e os cabas ficando com raiva dessa tal de Maria da Penha aí, que essa mulher veio pra dar... Veio não, veio pra punir caba safado. Caba sério, não tem medo de lei. Muito bem. Bom dia, meu querido, Tião Simpatia. Que honra recebê-lo aqui. Bom dia, Lázaro, bom dia a todos os seus telespectadores. Eu sei que são muitos, são milhares e milhares nesse estado. E assim, eu fico muito feliz pelo convite de participar do seu programa e compartilhar com seus telespectadores essa nossa experiência que é divulgar uma lei tão importante usando a literatura de cordel, uma poesia tão nossa, né? É, eu acho cordel de uma cordela de tudo nesse mundo, porque é uma linguagem muito fácil. Como foi que surgiu, Tião, essa ideia de a lei surgiu? Logo de seguida, você disse aqui, eu posso ter uma oportunidade não só de fazer um trabalho, que você não é besta, mas também de fazer o que a lei precisava ser divulgada. Então, eu na verdade, eu aprendi a lei aos 15 anos de idade através da literatura de cordel. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo cordel. Eu nasci na zona rural de Granja, lá na minha região não tinha escola. E o único meio de leitura que chegava era o cordel. E daí, tinha um tio meu que comprava e lia os folhetos, eu ia aprendendo e começava a fazer. E daí, eu tomei gosto, passei a fazer músicas também e aí desenvolvi para a leitura, né? Não é um exercício, não é? É um exercício, cada vez que você faz, você vai fazendo mais? É um exercício, sem dúvida. É um exercício contínuo, não para nunca. Quanto mais você vai exercitando, mais vai aperfeiçoando. Então, com a criação da lei Maria da Penha em 2006, eu fui convidado para fazer uma música, primeiramente, que é a música Maria da Penha. Tu ainda lembra dela? É, lembro-se. Lembro-se, lembro-se. Canta um pedaço dela para nós aí. Mais ou menos assim, ó. Pro sujeito valentão, a coisa ficou feia, tem Maria da Penha, não é moleza não. Vai, valentão, ainda bate em mulher, se ela te denunciar, vai direto pra prisão. Se liga, meu irmão, que tem marra, que tem grana, que tem pinta de bacana, tira onda de machão. Vai, gostosão, ainda bate em mulher, o remédio que tu quer é algema e camburão. O remédio que tu quer, Caba, é algema e camburão. Tu bate, mulher, Jeruílson? Eu tô fora. Nem com a flor. Tá com a flor. É verdade. A gente bate é de cheiro. De cheiro. Eu vou matar a minha mulher, mas é de cheiro. E alguma coisa, em algum caso, tinham a realidade de alguém que chegou e disse, Pai, tu tá me prejudicando. Como é que tu rasta, desculpa. Deve ter tido um telefonema, uma ameaça. Tem muitos depoimentos, tem muitos depoimentos. Inclusive, eu fui contratado em 2012, fazer uma temporada lá em Tocantins, pelo governo do estado. A gente viajou o estado inteiro, lá na Flit, né? E aí, quando eu comecei a recitar a Lei Maria da Penha, o sujeito foi, se levantou, muito bravo mesmo. Aí eu, lá olhei, mais um agressor se levantando. Aí todo mundo, caca, caca, caca. O cara levantou, mais um agressor se levantando, porque o Caba não aguenta ver aquilo. Foi saindo de fininho, parece que ele tava se vendo lá no... Não é a história da carapuça? Mas, no geral, os homens apoiam muito. A gente tem trabalhado muito com o público masculino também. Sim. E as mulheres estão, assim, cada vez mais dizendo, olha, homens, queremos vocês conosco. E a gente está indo, né? Isso é muito bom. Essa lei e esse teu trabalho foi um tiro que mata dois. É para o homem saber que não pode e para a mulher saber que pode denunciar. Exato. Que não é obrigado a aguentar, né? Exatamente. E como eu digo no primeiro verso da lei, a lei não veio para perseguir o homem. Veio para punir o agressor. E a pergunta, muitas vezes, que os homens fazem é assim. E se eu apanhar da mulher? Ou se o homem apanhar da mulher? Aí eu digo, eu digo, e se acaso for o homem que dá a mulher apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara e procura seus direitos da forma que lhe convenha, se o sujeito aprontou e a mulher desceu, lhe alenha, recorra ao código penal, não a lei Maria da Penha. Ou seja, ele tem os seus direitos garantidos, só que no código penal. Deixa eu chamar um vídeo, aproveitar aqui a presença do Tião, de um amigo nosso aqui. O vídeo do doutor Paulo. Esse cara ganhou, Tião, um prêmio de melhor música do Brasil. Tema, lei Maria da Penha. É, tá aqui. Mora em Brasília, mas é do Piauí. E faz o convite, a gente vai ver. Você vai ver no programa. Tem tudo a ver. Quando a Amanda viu, lembramos que você vinha. Vamos botar o vídeo. Fala pra nós aí, Paulo. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Piauí. É, aqui doutor Paulo, rap piauiense, nascido em Teresina e criado em Timor. É, eu queria deixar informado pra vocês que agora, na última sexta-feira, eu fui premiado como melhor música do Brasil com o tema violência doméstica, com o tema lei Maria da Penha. Foi um festival que eu participei, festival promovido pelo Banco Mundial, em parceria com o nosso Congresso Nacional. É, concorri com mais de 150 artistas de todos os estilos musicais, artistas de todo o Brasil. Saí vitorioso. É, dia 8 agora vai ser a solenidade de premiação aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu queria estender o convite a participar comigo dessa celebração de premiação. Todos os piauienses e todos os maranhenses que residem aqui no DF ou no entorno do DF, a participarem comigo, venham comemorar comigo esse prêmio. Esse prêmio que pra mim é histórico, um prêmio nacional e um prêmio que não é meu, um prêmio que é de todo o Piauí, que é de todo o Maranhão, é do meu povo pro meu povo. Essa música, Lázaro, ela foi uma música produzida em Teresina mesmo. Saí de Brasília pra produzir aí no Parque Piauí com a galera do Quilombo Louco Beats, meus irmãos, meus parceiros, que me ajudaram a conquistar esse prêmio. Joe Joe Easy, DJ PTK, salve, salve Piauí, salve meu povo. Muito obrigado, Lázaro, pelo espaço e logo mais eu vou te mandar fotos e vídeos da premiação aqui no Congresso, certo? E a gente continua a nossa conversa aqui com o Tião Simpatia, batendo um papo ali com o meu peixe ali, Jair Wilson, mas eu queria falar de um amigo meu, que é um amigo meu que tem uma das melhores lojas. Essa camisa que eu tô vestido aqui, bonitão assim que eu fiquei, fez milagre fazer essa camisa aqui do lado, bonitão, é da Avine Multimarcas, do meu amigo Vinícius, fica na Avenida Gil Martins, ali na Cidade Nova. Marca de todo tipo de nome nacional, marcas nacionais, internacionais. A Amanda vai mostrar aí pra vocês diversos tipos de camisa, calça, sapato, sapatênis, e você não pode deixar de ir lá não. Grande atendimento, um cidadão atende você, você chega lá, não, eu vim ver aqui uma camisa, você sai de lá, compra porque ele tem qualidade, preço e um grande atendimento. Seu tião, o senhor não é só mais cearense, não é mais só brasileiro, você faz parte até da ONU? Como é esse negócio? Então, por conta desse trabalho que a gente faz com Maria da PIN, em 2011 eu fui participar de um evento lá no Rio de Janeiro, pra ONU, eles gostaram do meu trabalho, acharam interessante e tinha uma campanha que visava trabalhar a questão de gênero através da linguagem artística, das diversas linguagens. E eles me convidaram para uma oficina na cidade do Panamá, ainda em 2011, e daí a gente... Tu falou cearense. Aí eu falei o portunhol, né? Portunhol, aí tu misturou, tu misturou e ficou bom. Exato. E passamos três dias lá pela ONU, fazendo essa oficina, lá conheci vários artistas, que também desenvolvem trabalhos nessa área. E daí a gente passou a fazer ações, daí, posteriormente, fomos fazer um show em Brasília, com toda a banda, a banda Mulher de Lei, que tá aí no DVD. Legal, legal. E, assim, a gente convoca a sociedade, outros artistas, pra também aderirem à campanha. Mas o Tião também tá fazendo um projeto em Teresina, aqui no Piauí, onde ele prega todo esse trabalho dele sobre a lei maradinha de pênis, nas escolas, parceria com a minha querida, grande secretária Mauricéia, a da Sêndica e com a Macilane, da Coordenadoria da Mulher, né? Como é esse projeto e quantas vezes por mês você vem à Teresina pra fazer essa palestra nas escolas? Então, todo mês eu passo uma semana em Teresina. O projeto, ele começou em 2014, já estamos na terceira temporada. É um projeto muito interessante, projeto pioneiro. Não tem um projeto dessa natureza aqui no Brasil, que vai em consonância com a campanha da ONU, que é usar a arte, porque sabemos que a cultura machista, ela foi introduzida ao longo dos séculos também pela arte, né? Pela literatura, pela música. Então, a ONU e a Prefeitura de Teresina vê também na arte uma ferramenta de desconstruir ou de construir uma nova mentalidade nessa juventude que tá chegando aí pra que a geração deles seja uma geração livre de violência contra a mulher. Tá certo. Você hoje já tá com 80% do seu tempo. Você tem uma produtora, como é o nome dela? Tem, a Naná Jucá, produtora que cuida dos shows, que cuida do coração também. Uma mulher dessa não esquece não. Quando tu era vindo, fala disso e fala daquilo. Tá certo. Olha a mulher tomando conta do mundo. E tá na luta. Viu? Um grande prazer receber aqui você. Mande sua mensagem, meu querido. Você também vai no Pará, foi em Tocantins. Você tá agora fora do Brasil todo. Na verdade eu tenho residência fixa em Fortaleza, né? Temos essa semana toda dedicada à Teresina e o resto da agenda a gente viaja pelo Brasil. Agora em março nós começaremos dia 7 lá em Fortaleza um evento lá. Depois faremos Xinguara no Pará. Depois faremos Redenção do Pará. Ourilândia e aí vai. E a mala, e a mala. Aqui não tem um lugarzinho pra me carregar esta mala aí não. Esta mala aí tá cheia de encomenda. É o Tião, parabéns. Dá pra ele cantar uma, né? Depois o Jair Wilson canta a outra, pode ser? Pra terminar o programa, dona Amanda? Dá tempo? Tiãozinho, obrigado. Eu já conheci você. É uma simpatia ou não é? Tô mentindo? Homem é sensacional. E competência. Se competência desse rasteira, ele só vivia o embolando no chão. Não é não? É sim. Tu tava nem me escutando, rapaz. Não é não. Te peguei na surpresa. Presto tanto atenção no mosquito da dengue, rapaz. É assim. Vamos cantar, Tião? Muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. O que é que nós vamos cantar? É o seguinte. É uma música em homenagem às Marias. Chama-se A Revolução das Marias, que vai estar no nosso novo CD. Se eu tivesse dez filhas, eu botava o nome Maria I, Maria II. É o nome mais lindo do mundo. Como eu não tenho, eu botei Mariana, a minha filha mais nova, que é Maria com Ana, que é a outra que eu tenho. Ficou Maria bem homenageada. Tchau, simpatia. Cante pra nós. Me diga com quantas Marias se faz uma lei? Não sei, não sei, não sei. Com quantas Marias se faz uma revolução? Sei, não sei, não sei. Não diz aí, Valentão. Com quantas Marias se faz uma lei? Não sei, não sei, não sei. Com quantas Marias se faz uma revolução? Sei, não, sei, não, sei, não. Chame uma Maria da Penha, mais uma Maria José. Sombe a uma Maria de Fátima, mais uma Maria de Nazaré. Maria da Glória, Maria das Flores, Maria do Carmo, Maria do Socorro, Maria do Rosário, Maria da Conceição. Me diga com quantas Marias se faz uma revolução? Me diga com quantas Marias se faz uma lei? Não sei, não sei, não sei. Com quantas Marias se faz uma revolução? Sei, não, sei, não, sei. Não diz aí, meu irmão. Com quantas Marias se faz uma lei? Não sei, não, sei, não, sei. Com quantas Marias se faz uma revolução? Sei, não, sei, não, sei, não. Eu sei, Tião, que você é muito bom. Obrigado, Tião. Geru! Oi! Tu gostou do homem? Bom demais. Já tava até pegando aqui o tom. Quando tu te lembrar dele, tu lembra da Tia Mulher. Tião, Tião. Tião, Tião. O que é que tu quer meter na cuher, Tião? Tião, foi. Tião, foi. Compraste, comprei. Pagaste, paguei. Parabéns pelo teu trabalho. E a gente vai terminar o programa de hoje. Já dá uma lavada de tristeza. Já se preparando aqui, já pensando. Agradecendo a minha equipe, agradecendo a minha equipe, agradecendo a Jero Wilson que teve aqui. A Tião, a Tião, a Isabela. Quem foi que eu dou mais aqui? É, já esqueci. Não sei o nome. Ah, a Sofia, que diz Sofia de quem. Obrigado a vocês. Principalmente a vocês que estão aí do outro lado. Que são a razão da gente fazer o programa. Em especial ao meu amigo que veio aqui do Ceará. Tinha uma simpatia, que é uma simpatia. Domingo nós estamos de volta, hein? Não me abandone, que se vocês me abandonarem, eu morro no anonimato. Fica com Deus. Jero Wilson. Vamos terminar o programa, garoto? Vamos sim. Aqui na Poderosa, Antena 10, que faz TV do jeito que você gosta. Convidei a combate. Pra quê? Pra cantar e dançar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente. Pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente. Lava que só uma guariba. E gritava. Ah, é, é. Vamos cantar, tio. Y. E gritava. Tchau, é, é. De novo. Y. Convidei a combate. Sebastião. Pra cantar e dançar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente. E pulava que só uma guariba. E pulava que só uma guariba. Pulava que só uma guariba. E gritava. A-E-I-O. E gritava. A-E-I-O. Mais segundinha. E a cansada no meio da brincadeira. Dançando fora do compasso. Segurei a Tiana pelo braço. Gritei não faça sujeira, chachá esquetou na gafa E a tiana não deu mais pra casa, mas gritava A, E, I, O, U, I, Sônia O que que ela gritava? A, E, I, O, U, I, Sônia Solta o fôlego, pai Essa daqui você conhece Ei, Sérgio Eruilson, porra de latada Agora chora, moleque Você espalhou na cidade que não me ama Você disse a todo mundo que não me quer Mas quando você tá sozinha você chora Por quê? E disse a uma amiga que nunca mais foi mulher Você tá sentindo é falta do meu carinho Ei, Lasco Você vive sempre lembrando do que passou E dorme chorando agarrada no travesseiro Sentindo saudade do cheiro do meu amor Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem Quando eu fui embora E agora chora, chora, chora Chora O azar foi seu, meu bem Quando eu fui embora Arrependimento não mata, mas dói demais E agora? E agora? Saudade querendo voltar algum tempo atrás No fundo você tá querendo É que eu volte logo Mas agora sou eu, meu bem Que não lhe quero mais Se Lasco Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem Quando eu fui embora Forró dilatado Agora chora, chora O azar foi seu, meu bem Só que forró dilatado Só que forró dilatado Lá, 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 lá Terminando Lá, 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 lá Vai Lá, 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 lá Só tem aqui, viu? Nossa terra Aqui na terra 10 Lá, 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 lá E faz porró do jeito que a gente gosta Lá, 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 lá Eu tenho um segredo Menina, cadê todo vento Na noite passada Quase quis ter jeito Pena madrugada Eu ia revelar Mas quando uma morte Perente estava Meus braços Olhei para o espaço E vi lá no céu Mas tem lá cadê De se mudar Eu lembrei Das palavras Tão doces Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém Que flutu Nos meus braços Mudou meus planos Nossos segredos Confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá